A promoção de um sistema financeiro mais sustentável e eficiente que garanta uma adequada inclusão social da população é tema do terceiro fórum do Banco Central sobre inclusão financeira que acontece essa semana em Brasília. O encontro que termina amanhã discute o acesso da população ao sistema bancário. Um dos princípios defendidos pelo G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo é a inclusão financeira. Como um dos países mais atuantes do G20, o Brasil está se aprofundando no tema. É por isso que o Banco Central promove a terceira edição do encontro, incluindo representantes de bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. A inclusão financeira pode ser traduzida como a democratização do acesso da população ao sistema bancário, como por exemplo, abrir uma conta, ter um cartão de crédito, fazer um financiamento ou um empréstimo para comprar um carro, uma casa ou mesmo iniciar um pequeno negócio. Segundo o IPEI, o Brasil está na seguinte situação em relação à inclusão financeira. 60% da população brasileira tem conta bancária. Desse universo, 39% abriram a primeira conta nos últimos cinco anos. Entre os mais escolarizados, com 15 anos ou mais de estudo, 88,5% estão incluídos no sistema financeiro. Os homens são maioria. 66% deles têm acesso aos serviços oferecidos pelos bancos. E para ampliar estes números, foi lançada a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira. O presidente do Banco Central lembrou que há dez anos, 1.165 municípios do país não tinham bancos nem correspondentes bancários como as lotéricas. Realidade que foi superada no ano passado com todas as cidades brasileiras tendo uma ou mais instituições financeiras. A inclusão financeira é um instrumento que, quando desenvolvida de forma adequada, pode contribuir, sim, para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento econômico do país. O acesso a serviços financeiros, por si só, é um instrumento importante na organização do orçamento familiar e na gestão financeira de pequenos negócios. Ademais, a inclusão financeira cria condições mais adequadas para a adoção de políticas públicas de inclusão social, de incentivo ao empreendedorismo e de subvenção à agricultura familiar. Mas incentivar as pessoas a abrir contas ou até fazer empréstimos também exige responsabilidade para evitar o endividamento. É aí que entra outro assunto diretamente ligado à inclusão financeira, educar a população para saber gastar, utilizando o crédito de forma produtiva. A educação financeira é um processo que começou nos países desenvolvidos e que está chegando aos países emergentes. E o Brasil não pode ficar de fora, porque recentemente nós tivemos uma ascensão, uma forte ascensão das classes D e E e C, uma mobilidade social. Então, isso é importante as pessoas saberem que tem que consumir, mas consumir de forma levando em consideração o planejamento financeiro, levando em consideração o seu orçamento. Então, está havendo um movimento positivo, porque a cada momento que se reúnem pessoas que são estudiosas, estão interessadas nesse assunto, vai ganhando densidade. A Caixa Econômica Federal tem atualmente 8 milhões e meio de contas simplificadas, aquelas voltadas para a população com renda de R$ 600,00 por mês.